E aí galera, beleza? Aqui tá o Falorão Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online com Mods E o mapa de hoje é o mapa Circus, galera E antes de começar, um salve rápido para o Antônio de Campos, para o Nizone, para o João, para o Ku Martini, para o Roser, para o Tojidog, para o Little Balu e para o Bexiga O Ku Martini está comigo agora no Twitter, ele acabou de mandar Rapaz, você está um mito, eu falei, pois é né fera Por causa do último vídeo de hoje, às 11 horas da manhã Se você não viu, cola lá no canal, dá uma olhadinha, eu vou ver se eu lembro de deixar uma anotação aí no vídeo para que você veja o último Se eu não lembrar, vai lá no canal, porque foi uma corrida que eu mintei na BMX, jovem E a pista de hoje é muito legal, cada volta, a gente vai dar duas voltas, ou seja, duas voltas equivalem a quatro aqui, porque a pista é curta, tá? Mas o mais legal é a etapa do parque aqui, vocês vão ver, mano, eu não vou dar spoiler Porque vocês vão ver que bagulho foda que é essa corrida Eita, pô, primeira ele já virou, a gente tá ralando aqui, mano, pau pau Eu coloquei corrida fantasma, é o recomendado pelo criador do mapa, tá? Aliás, mapa é esse que está na descrição, então caso você jogue, é só você clicar aí na descrição para acessar esse mapa E se você gostar do vídeo, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito E se inscrever no canal para muito mais conteúdo Pois é, estamos em terceiro colocado aqui Deixa eu caprichar em cada uma das curvas aqui, mano, porque tá foda, mano Vai, 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 boa, garoto Ai, cacete, eu perdi o controle, velho, eu não acredito que eu fiz isso, sério Puta merda, eu tava fazendo as curvas com muita velocidade, mano O carro deu uma saidinha do chão, já fodeu tudo Mas tudo bem, estamos chegando na etapa do parque E é essa aqui que a gente espera conseguir ultrapassar a galera, né, mano Peraí, tem que vir aqui, mas... Ai, ai, caraca, isso aqui foi mancado, hein, velho Bora, vai Ai, consegui acertar o salto, não pode errar a queda, beleza Simbora, olha só, moleque Peguei, nossa, que sorte da porra, mano Eu peguei por... Não, não preciso nem voltar, preciso, preciso spawnar Caraca, nossa, vocês viram que louco, mano Por onde esse mapa passou, velho Caraca, agora aqui, 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 ó, se liga, ó Eita porra, moleque Agora é a volta, rapaz A gente vai e volta, muito louco, né, mano Caraca, velho O cara encaixou uma rampa em lugar que não deveria existir nada, né Mas tudo bem Ficou irado Estamos em segundo lugar Eu tenho esperança de alcançar quem tá em primeiro ali Ó, com o Martini, moleque Ele que mandou no Twitter ali, me desafiando pra essa corrida Meu Deus Já acabamos a volta, então Como eu falei, ele passa duas vezes, né, em cima do... Ai, 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 ai Eu vou errar Ai, fiquei direitinho ainda, velho Que sorte da porra Só não perder o controle dessa vez Nossa, que curva, velho Ah, perdi o controle no final Mas meti no frio de mão Vocês viram, ele só... Simbora, mano Vamos dar um gás aqui, a gente vai alcançar o com o Martini ainda Ou não, né Ou ele que vai imitar aqui na pista, rapaz Ai, ai, quase perdi o controle Não perdi Boa, garoto Vamos lá Sem frear, sem frear, sem frear Fazer a curva aqui com muito cuidado Fazer aberto, né Tipo carro de Fórmula 1, ó Opa, não perdi o controle do carrinho Ai Tem hora que a gente tem que firmar o acelerador aqui, né, velho E arrebentar o poste mesmo É o jeito Vai, vamos tomar cuidado Vamos tentar fazer agora sem errar isso aqui Porque eu errei com aquele vaso de planta ali no meio, velho Que pênis Vamos dar a volta aqui por fora Beleza Aí, garoto Encaixamos direitinho na parede Se joguemos Se joguemos no Paraná Eloux Ah Agora vai, vai, vai Fui pra primeiro, hein Fui pra primeiro, bora Vai, agora beleza Já fiz tudo direitinho aqui Vai, vai, vai Ah, perdi o controle do carro Puta, que péssima hora pra perder o controle Mano Eu quase ultrapassei com o Martino ali Mas agora eu acho que Ele realmente vai finalizar a pista Eu ainda vou Olha, eu ainda vou ter que lutar pela segunda colocação, mano Caraca Não perdi o controle do carrinho Oh, meu Deus do céu Ai, que merda Puta, que pariu Eu errei feio no salto, mano Feíssimo Talvez eu tenha Ah, mas acho que ainda Talvez ele vai chegar em segunda, hein, mano Agora o que o Martino já está só assistindo A gente está aqui Se matando na última curva Pra finalizar Já estamos balançando a bandeirinha do Brasil ali em cima E se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Muito obrigado Por terem assistido mais esse vídeo até aqui O mapa muito irado O link está aí Na descrição Pessoal Mais uma vez, então Obrigado Eu espero vocês numa próxima Dei uma passada no outro vídeo de BMX Aqui do canal Que eu omitei Essa manhã Lembrando, são 5 vídeos todos os dias Às 11 horas Às 14 Às 17 Às 20 E às 23 Então eu espero vocês nesses outros vídeos Um abraço do Patife Pessoal Até a próxima E valeu E valeu Até a próxima N stalks E valeu Um abraço do Patife